O barman e charista Alex Grave prepara agora a receita que mistura o chá preto a uma das bebidas favoritas do inverno, o chocolate quente. Bom, isso aqui é um teia de chocolate, é uma bebida à base de chá preto, que nós usamos aqui, é um chá preto típico do ceilão. Ele tem um médio corpo, mas é bem encorpado no sabor. Leite, chantilly, chocolate ao leite e chocolate em pó para decorar o drink. Lembrando que esse chocolate é chocolate belga. Bom, para a receita a gente precisa de 100ml de leite, que não pode ser desnatado, que é leite integral, de preferência tipo A. 100ml do chá já previamente preparado, isso vai ao microondas por um minuto e meio. 40g de chocolate. Se for preparar em casa, chocolate à vontade. Depois, misture um pouco de chantilly. O ideal é que ele seja bem dissolvido, para dar cor ao chá. O chá preto, ele está presente na bebida, porque ele vai fazer com que o sabor do chocolate, você sinta mais hoje no gosto, no gosto do chocolate. E aí, um pouco de chocolate só para decorar. Acesse o site de Veja e assista também ao vídeo sobre chás para o inverno. Acesse o site de Veja e assista também ao vídeo sobre chás para o inverno.